Agora, vai pegar qual missão? Vou deixar os dois bichão aqui transformado logo Os dois? Eu vou deixar só o teu É Põe ele transformado aí também Não, vou mostrar pro pessoal ele transformando Preciso de dois, Johnny Espirrou Ah, meu Deus, você precisa de dois Oxe, teleportou Tu viu? Vai, coloca o teu pra transformar Lobisomem Não, o homem é macaco O homem é macaco Oxe, tá comendo gelo, é? Só precisa de um, isso aqui É, porque tem a barrinha Tá vendo a barrinha roxa? Nossa, tá com o coronavírus aí Tadinho, mano Meu bicho tá com o coronavírus Não, velho É sério, para de brincar com isso Vai, qual? Cara, é muito massa a metamorfose, né, velho? Como é que pode um bichinho tão pequenininho Menos que a gente transformar e ficar maior do que a gente? Vai, inicia a missão de pesca aí Galera, vamos iniciar uma missão de pesca aqui Vamos ver O que que é essa missão aqui, cara Vamos ver como é o modo de fazer ela, né A gente tá curioso Estamos com dois Ferox aqui, ó Depois a gente vai fazer a missão isso com ele Primeiro a gente vai testar essa missão aqui de pesca Pertinho da nossa base Nós diminuímos mais a base Porque tava matando os peixes Vai, pode começar Vai, qual aberta, qual... Coloca mais fácil, vai Isso é mais fácil? É Isso não é alfa, não? Gama Ah, tá Tem que fazer o quê? Tem que pescar, né Não, Diana Tem que pescar Cara, os peixes aqui, mano Olha isso Já saiu pra fora aqui Aí já conta, ó Já pega aí, ó Já conta Conta não Vamos lá Mano Ninha, tá bugado Ah, não, velho O que, Johnny? O peixe bugou na cadeia Ninha, não sai, Ninha Ah, filho, Johnny O Johnny não dá quando pegar um peixe bugado, gente Nossa Nossa, que difícil Que difícil, gente O Johnny não sabe pegar um peixe bugado Meu machado tá cego, mano Tá cego, mano Vamos lá Vamos ver que eu vou pegar mais peixe aqui agora É competição aqui agora Coloquei um pedaço de bosta no meu Nossa, Johnny Vai pra loir a água Eu coloquei um pedaço Uma resina Ah, tá Que é a resina Ei, ei, que é isso aí Eita Eita, pegou uma traíra Olha isso Já, minha filha? Já pegou um? São dez, Johnny Caraca, eu aqui Com esse pedaço de Esse pedaço de resina aqui Tentando pegar um peixe Ah, e o meu Ah, o meu Ah, o meu Ah, o meu E C A W Vai Yes Peguei um também, mano Minha resina tá servindo aqui também Ixi, Maria Vai espantar os peixes com essa isca aí, viu? Não vai nada É mel É mel Adosta a urra Vamos lá Eita um tubarão, mano Aí pra você ver Água doce Agora Água doce Vamos ver quem vai pegar Tô com um aqui já, mano Ó, 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 ó Ei, ele roubou, viu? Tá roubando minha isca aí Ah, não Tem isso não O bicho é da minha isca Ah, mano Agora aí, agora aí Eu quero pegar esse atum, velho É atum isso, é? Sei lá, como é um desse bicho É dente de sabre Será? Dente de sabre é um tigre, mano Eu sei, mas é o nome É dente alguma coisa É dente alguma coisa Ah, o velhinho levantou Não é dente de leão Dente de leão, né? Né, Johnny? Dente de leão, né, Johnny? Aí, eu dou, ó, agora é meu Isso aí Ô, o que que tá acontecendo? Não sei, Johnny De novo, mano Poxa, o que que tá acontecendo? Eu acho que é porque a minha isca É mais saborosa Saborosa nada Eu coloquei um pedaço de resina Bem mais doce que mel aí É, nossa, resina é bem doce É, mano, tem um elefante aí É um elefante Um elefante, gente É um elefante Não é um mamute, não Tem um mamute atrás de tu aí, cara É um dinossauro, Johnny Eu queria pegar esse aí, ó Você pegou quantos peixes? Eu só peguei um Eu peguei só quatro Já pegou quatro, mano? Quatro e dez Vamos trocar de lugar, vem Eu vou pegar esses peixes aí Ah, vai, vai Vai pra lá Deixa eu pegar esses peixes aqui Vai, vai, vai lá Tá gelado Agora eu vou pegar os peixes aí Minha tava pegando todos os peixes aqui Agora eu vou pegar aqui, mano Ó, tanto de peixe Nenhum fiz, cara É, a ambição que é demais E você tava pegando meus peixes aqui Agora eu vou pegar aqui Ah, tem um peixe olhando pra tu Ele olha pra mim, mas não pega a isca A isca tá lá na frente Né? Oxê Ô, não, eu tava pegando nada Ah, mano, aí não vale, velho É um peixe vermelho, Johnny Ai, cadê? Ah, o peixe vai sair pra fora Faleceu Ah, não acredito Vai falecer também Ah, tu tava pegando o peixe, Johnny Caralho, comeu o outro, tu viu, mano Aí, agora eu, agora eu, agora eu Ah, mano, pediu o peixe, Nenhum Por tua culpa, velho Olha lá, fica olhando pra mim, ó Fica olhando pra mim, Lau, tá vendo, ó Fica olhando pra tua cara feia Ah, mano Nossa, que peixão, velho Olha isso, mano, parece que ele vai Comendo a linha, né, chega até Na ponta da vara Vai devorando O peixe maior que a gente Você na vida real tem quebrar Essa varinha de bambu Vamos lá, Aninha Vou te mostrar como é que pega Pega peixe agora, viu Olha aqui, ó Sabe o que é isso aqui? Na minha mão? Tá vendo aqui? Eu sei, foi o que eu craftei Nossa Maldade Vamos lá, agora eu vou pegar Os peixes tão morrendo, mano Olha isso Olha, tanto de peixe lá, ó Se liga Vai errar Acertou ainda Aí Como é que eu sei que pegou Tem que esperar, é? Ele puxa, né, Johnny Tem que esperar um chegar lá Dentro ainda Ó, ó Vou capturar um, ó Nossa, uma rede de cima Mas vou capturar só um Mano, tem um bem grandão ali, velho Eu queria pegar ele Será que vai dar só dois pedacinhos de carne? Como é que eu sei que ele pegou? Ó, agora vem, agora vem Ó, ó Ó, pegou, pegou Pegou grandão Peguei, peguei O que eu faço aqui agora? Me ajuda Puxa, Johnny Puxa, Johnny Depois eu ia levar o Johnny Puxa, Johnny Eu tô puxando aqui, ó Tô puxando Puxa, Johnny Nossa, o peixe atravessa na rede Vai É muito grande É o grandão, velho Peguei o grandão, mano Vai, Johnny Puxa, o peixe tá indo embora Olha, lá tá vendo Tá vendo, tá vendo O grandão aí, ó Puxa, Johnny O peixe tá indo embora É um tucunaré É um tucunaré É um tucunaré Olha lá o tamanho dele, ó Eu tô puxando, Ninha Tá mostrando, não Tá mostrando que ele tá indo embora Tem que ficar clicando Ou eu tenho que ir É, fica clicando Acho que é clicando Aí, tá puxando mais rápido agora Ah, mano Perdeu Aí, pegou de novo Peguei de novo, mano Vai, vai Ah, tem que ficar clicando Aí, vai Aí, você capturou um peixe Yes Quantilo? Viu aí? 18.000 E... 735, é esse mesmo? Tá, vou pensar Quantos pedaços de carne Deu 10 pedaços de filé E 19 de prime Nossa Aí, veio 3.000 e poucos elementos aí Vem fósforo Passa de... Ah, Johnny Não já gera Vem isso tudo não Isso é mentira Isso eu já tinha Não tá inventado Deja de arrumação Não, tá de dieta Não Não adianta ficar pedindo Se comporte Ó, tem um, tem um aqui Ó, peraí Ó, ó Oxe, Johnny Cadê os peixes? Lá, tá Tão tudo lá, mano Não, eu quero peixe grande Não, eu quero peixe pequeno Não Ah, aqui, ó Ó Oxe Aí, sabe jogar Aí, sabe jogar Tá Isso Nossa Não, não tá aí Não tá caindo no buraco Meu Deus do céu Aê Nossa, olha o tanto, velho Mano É, vai embora Segura o peixe Mano Olha o tanto Ah, perdinho, mano Mano, tu pegou aquele tanto de peixe Tu pegou o 7 de uma vez, velho Mano Mano, os bichinhos Com fome Pedindo comida Oxe What? Tá, tá beleza, Ark Ark, tá Tá show Dá pra me pegar aqui dentro Me puxa, Ark É um peixe, não Nossa, tá só brincando Tá pertinho, né, Johnny Aqui, ó Tá Vem Fazer o gama agora, né Johnny? Aham Quando eu tô? Eu tô chegando aí Galera, a Ninha perdeu a missão Porque se nós perdimos, eu morri E ela não conseguiu concluir Vamos fazer de novo Agora vamos fazer a missão É mais fácil Vamos fazer a gama, vai Só que a gama, a gama, ela Paga muito Dá pouco É só pra mostrar ao pessoal como que é feita É, paga muito pouco, velho Tem que fazer pelo menos duas vezes Pra você conseguir Essas missões são difíceis Não são fáceis, velho Aguardando jogadores É um teste de recuperação Deve ser direto Não é roubo, é recuperação Ah, sei Vamos lá, pegar e voltar pra cá, entendeu? Vamos dar uma olhada Ativar o scanner Não vamos perder muito tempo, não, tá? Tá Marcou outro ponto lá, a gente já vai Tá muito longe Só anda e corre, Johnny Assim, ó Tá muito longe, Ninha Tem muito bicho Pera Oxê, não escaneou não Pra mim, mostrou que escaneou Não, pra mim não Agora sim, bora Anda e bate, Johnny Que você joga os bichos longe Nossa, 480 aí Parece que quanto mais elementos você dá ao bicho Mais forte ele fica É É isso mesmo Atrás, Johnny Verificação de proximidade Sim Se aproximando Ataca Meu bicho não tá atacando Bora Tá aqui, ó Vai, lá vai Vamos dar uma olhada Ativar o scanner Bate, Johnny Tem bicho atrás Tem aqueles bichos lá que voam Dá patada Pra eles não virem É Tirar Nível 1000, cara Olha isso Lá vai Bora Tudo nível 1000, velho Anda e joga Esses daqui são fraquinhos Mas os que vem aqui é Deixa eu escanear isso aqui rapidinho Estamos nos aproximando Subvivente Vai, vai, vai Subindo agora É do meu bicho Olha, tem pássaro Tem pássaro Não para de bater Senão eles não Ele vai te acertar Iniciando varredura Aqui, Johnny Tô vendo, mas Eu sei, mas não tô conseguindo bater Ninha, porque tá lagando É muito bicho aqui É, tá lagando mesmo É muito Ai, o bicho vai gritar Verificação de proximidade Sim, se aproximando Fica longe desse bicho que grita Cuidado com os pássaros Nossa Bora Hiha não para de bater, senão os pássaros te acertam um jogador está muito longe eu estou chegando deixa eu escanear isso aqui rapidinho quase lá agora bora bora, bora, bora depois tem que pegar as pepitas e correr largou porque pegou muita carne dele foi é porque ele tinha atordoado atordoar não ativar a escada está pegando muita carne dele eu não posso parar de bater ele morre também morre aqui embaixo, vamos lá trinta e dez minutos, agora dá para a gente fazer não é possível chega e diminui ali está o nosso alvo aqui, tem um aqui, perto de mim vem cá agora tu fica perto de mim, por favor vai matou? é isso, pulove aqui, Ninha é arriscado, cara, eu não consigo montar no bicho que está dando lag olha olha, está vendo agora que eu montei aqui, Ninha, vem cá vem cá o que é aquilo ali? vai 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 nada lá na frente lá, Jonah, nas tuas costas vamos lá mata esses bichos aí tem bichos atrás tem bichos atrás o que é aquilo ali? galinha, galinha, galinha aqui ó, aqui ó, olha aqui ó olha só pra isso olha só pra isso aha, encontrei alguma coisa aí, pega Johnny, pepita olha só pra isso uh pepita de ouro vai, vai aqui ó aha, encontrei alguma coisa olha só pra isso aqui, Ninha, Ninha, Ninha olha um porco atrás de tu aí ó aqui ó aqui ó o que é aquilo ali? para de falar para de falar, por favor, mano aha, encontrei alguma coisa olha, tá vendo, me derrubou ó me derrubou também, Johnny, oxi nossa, que sorte, velho tá lagando, velho tá, eu tô no chão aqui, Johnny, também caí, a pullover me acertou nossa, eu tô lerda é porque o pullover acertou ele também o que é aquilo ali? galinha morreu aqui ó aqui, Johnny, ah é olha só pra isso pega, Johnny pronto, bora falta quantos? tem só mais 3 4 4, na verdade o que é aquilo ali? pullover, pullover, Ninha matei? matou não, Ninha vem aqui ó tô lerda ah não, eu tô lerda porque é, pegou muita carne olha lá, como que esse bicho me acertou, velho pronto pega esse aí meu bicho não tá pesado? é que a pullover acertou ele também encontrei alguma coisa só mais um aqui ó, a pepita tá aqui era só uma pepita cara olha só pra isso pepita tá aí aí pega puja puja, vai 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 4 minutos vai, usa o espaço só apenas um de nós tem que chegar no lugar vem Johnny tô indo, mas o bicho não tá correndo não, pula com ele ainda bem que é um bicho veloz né é é nossa, eu buguei aqui na árvore vai Ninha, vamo Ninha 4 minutos nossa, sai do meio nossa, eu joguei o golem lá longe nossa, tem um bicho hi-hah tem 4 minutos aqui ainda hi-hah bora bicho olha o golem olha o mato o golem mano caramba mano mata o golem, mata o golem, mata o golem mata o golem mata não, mata não vai Johnny, vai, chega na missão calma maninha, porque eu tô bugado aqui que é isso lagô tem um bicho que tá fugindo ufa caramba, tá até golem mano e ganhou alguma coisa esse aqui, esse aqui, esse aqui olha esse aqui esse aqui ó ele tá de boas calma, isso é boa aí vamos lá quantos hexágonos nós ganhamos? só 8 mil cara você ganhou, eu não ganhei não por quê? eu não ganhei não 80... 802 mil a pontuação tudo tirou a mesma pontuação que eu olha que estranho não sei Johnny, eu ganhei um monte de coisa deixa eu dar uma olhada aqui ó, ganhei escudo ganhei uma cela ganhei roupa ganhei uma arma, cara eu não ganhei não eu ganhei bastante sela roupa, bastante sapato eu também ganhei um sapato e umas roupas aqui sopas também olha esse tigre que lindo galera, então é isso aí esperamos que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Ark Survival tá? espero que vocês tenham gostado deixa aquele like se você gostou compartilha o vídeo nas suas redes sociais tá? Johnny ficando por aqui e voltamos depois aí com mais vídeo de Ark Survival pra vocês deixa aquele like falou e até a próxima tchau